A hepatite A, ela é aguda, então na maioria das vezes, sobretudo pega-se em criança, e ela é eliminada pelo nosso próprio organismo e o paciente nunca mais vai ter hepatite A. Já as hepatites virais B e C, elas podem cronificar, então elas podem permanecer no organismo por mais de seis meses, sem que o organismo libere ela. E aí, de forma silenciosa, aquela hepatite, ela vai agredindo o fígado e pode acabar evoluindo para cirrotização e até mesmo para câncer no fígado. Por isso, os nossos esforços com o Júlio Amarelo, para que a gente descubra esse paciente precocemente, para que a gente possa tratar e evitar essa evolução.